Hoje o Sindicato dos Professores esteve com o auditório cheio, cheio dos professores aprovados do último concurso de 2016, mas que ainda não foram nomeados. E esses professores estão cobrando as nomeações do último concurso. Vale lembrar que nos últimos três anos tivemos mais de 4 mil aposentadorias e nesse mesmo período tivemos poucas nomeações. Estamos exigindo do governo que todas as vacâncias de aposentadorias, falecimentos e exonerações, elas devem ser ocupadas por professores concursados. Existe na Secretaria de Educação hoje uma grande quantidade de vagas que são para professores efetivos ocupadas por professores temporários. Isso precariza o trabalho, esses professores precisam ser imediatamente convocados e essa é a nossa organização enquanto sindicato, enquanto professores que já a maioria deles atuam já como contrato temporário, mas já estão aptos a serem, a assumirem essas vagas efetivas. Então essa é a nossa luta, a nossa pauta. Organizamos uma série de ações para que a gente possa, de atividades, que possa mobilizar a sociedade a defender também essa pauta e como também pressionar o governo para que de fato cumpra a lei no sentido de efetivar essas convocações. Temos um processo para nomeação de 1.212 professores e o sindicato dos professores vai exigir que o governo faça essas nomeações e outras para zerar o cadastro reserva e coloque os professores concursados todos em sala de aula. Esse é o nosso compromisso.